e aí beleza tranquilo cara amigável posso confiar em você pode pode certeza mesmo tá sozinho que que você precisa mano mano eu tô sem sapato velho sapato nada quase deixa eu ver mano onde eu vou achar um sapato agora fica aí mano se ficar andando você vai cortar vou caçar um sapato vou trazer para você tá passando frio também mano tô com bactéria tô quase morrendo eu acho que eu tenho remédio aqui mano pera aí vai melhorar um pouco agora tá com fome e sede alguma coisa então agora vai ficar acho que vai ficar bom agora mano vou caçar um tempo já trago você pera aí vamos caçar um tênis para ele ali mano achei tem que levar na mão mano o cara tava dormindo e aí mano achou ó achei um sapato para você eu parecia que tava dormindo ali mano que que você perguntou se tem como dormir é você sabe que não não sei é animação só pô não tem como dormir não eu vou ir no nessa mano tem que encontrar com o colega lá do outro lado lá mano falou aí boa sorte mano falou velho falou já fiz uma boa ação aqui hoje mano judeu o cara ali o cara tá com a roupa tudo rasgado coitado opa e aí cara suave suave mano ó tem um cara atirando aí mano cuidado aí viu eu fraguei tô comendo pelas beiradas beleza mano eu encontro um pelado aqui com o machado na mão fala por aqui ó o judeu pega esse cara mano eu tô sem arma acabei de dar respawn mano aí eu tô só de machadinha demorou aí a gente só fala necessário ele deve estar na casa ali na frente mano aí você pega o loot dele tá ligado tem medo aham olha lá agora é alguém lá na frente nossa cara tá lagadão mano cuidar o cara aqui cuidado 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 o cara aqui mano o cara aqui mano o cara aqui mano o cara aqui mano ou pega a doze dele aí ó pego o loot dele aí mano vai lendo o loot dele tem bastante coisa ali vai lendo o loot dele tem bastante coisa ali e aí cara amigável eu... 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 eu falo em inglês eu falo em inglês ou 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 Eu não falo inglês, desculpa. O BR não pegou ainda a 12, mano. Pega a 12 logo aí dos gramas. O cara morreu pra zumbi aqui na porta, mano. Provavelmente ele deve ter... Ele deve ter enroscado na porta. Me ajuda agora a achar outro cara de branco, mano. Pô, vamos ver se a gente acha o cara com capacete branco, mano. Esse BR tá atirando, hein, mano. Esse cara atirar em mim ou atirar nele, hein, mano. Eu não tô confiando nesse cara, velho. Sinceramente. Pô, não vai atirar em mim não, hein, caralho. Você é novo no jogo? Relaxa, mano. Relaxa, relaxa. Eu te ajudei, cara. Não vai atirar em mim não. Eu tô confiando em você, hein, velho. Mano, se esse cara me matar, velho, eu vou ficar muito puto, mano. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ah, filha da puta. Ah, mano, cadê outro BR, velho? Ai, velho. Vamos ver se o BR vai me salvar, mano. Ai, velho do céu, mano. Pegou todas as minhas coisas. Tô achando que os dois são amigos, velho. Pô, me mata não, velho. Na moral, eu já pergunto todas as minhas coisas já, pô. Só me dá bandagem aí, que eu tô sem bandagem. Quatro cortes, velho. Pô, só bandagei eu aí, mano. Falei, por favor, velho. Vou morrer, velho. Pô, velho, cadê você, mano? Vai morrer pra zumbi lá, velho, ó. Pelo jeito. Cara, eu acho que você é amigo dele, velho. Eu nasci perto de eletro. Vamos ir luteando até lá, mano. Ver se a gente encontra esse cara aqui. A gente vai cobrar essa fita, mano. Vamos pelar daí, ó. Oi? Olá. E aí, bebê, tudo bem? Tranquilo? E você? Nossa, deixa eu te pagar uma boca aqui. Sai fora, sai fora. Troca por uma fruta. Não, não, não. Uma frutinha. Sai fora. Dá uma frutinha pra mim. Não, muito obrigado. Eu caio de boca, bebê. Sai fora. Tu tá querendo se matar, velho? Por quê, velho? O que aconteceu? Ah, a vida tá muito difícil, né, cara? Você veio mó stealth aqui do meu lado. Não, pô. Você tava ali, eu falei, porra, o cara vai se matar, mano. Eu falei, vou ficar aqui só pra ver, mano. Eu queria ver como é que... Eita, olha o tiro. Sim. Eu queria ver como é que era lá em cima. Eu nunca subi. Mano, ali em cima ali, isso, tipo, dá pra você se matar também, mano. Vamos subir lá. Vou subir com você lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Aí a gente encontra esses BR, mano. Os BR é muito zueiro, velho. Vamos subir aqui. Pô, aqui é muito ruim, cara. Não tem respaldo de nada, né, cara? Não, aqui é ruim demais, pô. Ó, aqui na sua esquerda, ali é eletro, ó. Ali é eletro e a sua direita é cherno. E a sua direita ali é cherno, ó. Eu tô querendo ir lá, ver se eu pego ele, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a gente come ele no soco. Vou lá, velho. Ele tava com a minha bolsa, a bolsa preta. Caralho, foi aqui perto, velho. Foi aqui do lado, ó. Cheguei, cheguei. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos comer esse cara no soco, velho. Tá de dois e dois tiros. É, dá pra gente pegar ele no soco, velho. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Pega o cara, pega o cara, pega o cara armado, pega o cara armado. Pega o cara armado, põe ele na porrada, põe ele na porrada, ajuda a nós. Ele tá batendo pelado, ajuda a nós. Pega legal, ajuda. Pega legal aí, ó. Pega ele legal, pega legal aí, ó. Pega ele, tô matando pelado. Pega ele, pega ele legal aí, ó. Pega ele, pega ele. Tô matando pelado, safado, velho. Recuperar a estamina aqui, peraí. Recuperar a estamina aqui, nós já vai. Pega legal aí, ó. Vai pegar legal. Mata pelado aí, fila da... Eita, porra, eu fui o primeiro. Tem três pelados. Tem três pelados atrás dele, mano. Pera, esse aqui do lado. Ele tá voltando, mano. Olha, eles lá, eles lá. Tem várias peladas atrás dele, mano. Eu não vou conseguir chegar lá, velho. Olha lá. Não vai dar pra eu chegar lá, mano. Pega ele, pega ele. Tem cara na delegacia ali, ó, tio. Hello, kill me. Tem um arma. Tem um arma. Tem um arma. O que é isso, mano? Matador de pelado. Ajuda nós. Ajuda nós. Correndo atrás dele. É um gringo. Ah, mas olha esse cara lá, ó. Seus filha da puta. Me segue agora, seus caralho. Que pedido. Foda-se vai. Foda-se. Foda-se. Eita, porra, lá, velho. Deu bosta. O cara tá matando ele, mano. Eu tô vazando, cê é louco. Porra. Eita, porra.